Olá! Cá estou eu mais uma vez! Hoje estou contente, hoje estou feliz, hoje vamos festejar, lá lá e lá lá. Vamos lá festejar com uma boa história. Eu sou a Sofista, na livraria Aqui à Gato, uma livraria em Santarém, uma livraria mágica, que só tem boas histórias para contar. E uma delas é esta, Aqui à Gato, como é que esta história se chama? Tec, um menino das cavernas muito à frente. Vamos lá, ouvir esta história. Era uma vez, há muito, muito, muito tempo, ou talvez até tenha sido ontem, sim, um rapaz que vivia nas cavernas chamado Tec. O Tec era uma criança troglúdita, absolutamente normal. Quer dizer, bem, tinha uma barba, mas naquela altura eram todos, todos, todos muito peludos. Todos os meninos viviam em cavernas, mas o Tec nunca queria sair da rua, nem sequer, nem sequer quando os amigos o iam chamar. Olá Tec, anda a brincar! À noite, avistava-se uma luz misteriosa da caverna do Tec. Por isso, ninguém conseguia ver as estrelas que brilhavam no céu. Dentro da caverna, o Tec estava sempre, sempre sozinho no quarto, constantemente colado ao telemóvel, ao tablet e à consola. Ficava assim o dia todo, 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 e a noite inteira, sempre. Nunca devias ter inventado a internet, resmungou a mãe do Tec voltando-se para o pai. Lá fora, o mundo evoluía, mas o Tec não lhe passava cartão. Olha, olha esta evolução, olha. Uau! Depois vai ser primo do gato. O rapaz perdeu todas as brincadeiras na neve durante a idade do gelo. Nem sequer aprendeu os nomes dos dinossauros. chamava-lhes não sei o que é sauros, ou desconhecido-sauros, ou bronco-sauros voadores. Era. Não se importava com nada. Imaginem, viver na época dos dinossauros e não os conhecer. O que ele perdeu? Os meses, os dias e as horas passavam por ele como se nada fosse. Olha para ele. Ali perdido, no meio de consoles e telemóveis e televisão e internet. Posso ter o cérebro do tamanho de uma loja. De uma noja. Lá isso posso. Mas até eu consigo ver que esta situação não é saudável. Comentou o seu melhor amigo João. Gostava tanto que ele saísse da caverna para brincar. Os pais do Tec tentaram tudo por tudo para afastar dos seus aparelhos eletrónicos, mas ele nem pestanejava. Anda a brincar, anda. Não respondia. Ele merecia, ele merecia que eu lhe queimasse o rabiosco para se levantar, resmungava o pai dele. O problema é que eu ainda não inventei o fogo. Por isso é que eu ainda não lhe posso queimar o rabiosco. Ai. Ninguém conseguia chamar a atenção do Tec, nem mesmo o grande xamã com a sua conversa fiada, nem a Carla Carlota, olha, este é o xamã, nem a Carla Carlota e o seu grupo MDV, Movimento de Dinossauros Verdes. Parecia que tudo estava perdido. Até que o grande espalha-brasas, o vulcão da aldeia, teve uma ideia. Podia fazer, ele conseguia produzir fogo, podia fazer tudo estremecer. E de que maneira? Por isso... Estou irou. Ei, não. É. Como é que isto é possível? Com a erupção, o Tec saiu disparado da caverna em direção ao céu, juntamente com o seu telemóvel, o seu querido tablet e a sua inseparável consola. E o Tec foi-se abaixo. Ficou completamente desconectado. Tec acordou. Respirou fundo, o ar puro, pela primeira vez. E sentiu-se deliciado com o sol quente e a relva fresquinha a fazer-lhe cócegas. Nem sequer sabia onde estava. Olhou em redor e descobriu. Uma libéola, um lírio, uma árvore, um elefante peludo, pessoas peludas e um fantástico, fantástico, o Sauro. Uau! O mundo maravilhoso e gigantesco estava à sua espera. Uau! Que lindo! Tec deixou toda a tecnologia para trás e correu à procura do seu amigo João. Pelo caminho, deu um beijinho à sua mãe e ao seu pai. Grrr! Tenho de inventar creme de barbear! Resmungou o pai. O Tec andou em cima de uma roda, apanhou uma maçã da árvore, assobiou um pássaro enorme e fez uma surpresa ao seu amigo que estava a dormir. Bip! Bip! O Tec e o João brincaram e riram o dia inteiro, aproveitando o sol e o ar livre. E à noite chegaram às estrelas maravilhosas. Uau! Fantástica esta história! Meus amigos, desejo-vos a todos um ótimo dia! Beijinhos! Tchau! Beijinhos!